Fala galera, sejam bem-vindos a True Players, eu sou o Sandalias e vamos falar sobre mais um filme chamado A Morte Te Dá Parabéns, ou Happy Daddy Day, uma coisa assim, o filme era pra ser um terror, porque tem a ver com um assassino, tem um assassino que mata a pessoa, mas na verdade ele é tipo um, acho que é meia-noite um, se não me engano o nome do filme, que cada vez que dá esse horário, volta, no caso nesse filme, quando ela morre, volta naquele dia, ela reinicia todo dia, toda vez, tentando resolver esse dia, sempre da mesma forma, ela acordando na cama do cara lá, desconhecido, que ela acaba se apaixonando ao longo dos anos, do tempo, dos dias que ela morre, e ela com essa luta aí, tentando descobrir quem tá tentando matar ela, porque ela morre, um cara, no começo ela achava que tava ficando louca, daí depois ela descobre que não, que ela tá realmente voltando no dia, ela começa a fazer coisas aleatórias, como andar pelada, não tem coisa assim nada a ver, porque ela já sabe que vai morrer, daqui a pouco ela começa a ter efeitos colaterais também ao longo desse tempo, né, que vão acabar matando ela mesmo de verdade, ao longo do tempo, pode ser que ela não morra rápido, mas ao longo do tempo ela vai acabar morrendo de uma vez e morrer mesmo, então ela vai bater nesses efeitos colaterais e vai descobrindo coisas, né, das pessoas lá, só que só ela lembra, né, as pessoas continuam a ação normal do dia a dia e ela lembra tudo o que acontece, até que ela chega num momento lá que ela descobre que no hospital tem um assassino que tá fingindo que tá lá e mata ela algumas vezes, só que ela descobre, na verdade, né, até por causa do nome, que é a morte da parabéns, que é a colega de quarto dela que tá tentando matar ela porque ela tá dormindo com o médico do hospital que ela trabalha, no caso, ela é residente do hospital, né, estudante de medicina e é residente do hospital, então a colega dela descobre, né, que ela tá dormindo com esse cara, ela também tá dormindo com ele e ela tenta matar ela também, né, e ela dá um bolinho, né, dando os parabéns pra ela nesse bolinho ter veneno, né, ela descobre isso após o momento que ela consegue matar o cara lá que é o assassino que tá fugindo da cadeia, né, e ela come esse bolinho e no outro dia ela acorda do mesmo jeito que ela acordava sempre, daí ela dá aquele choque nela e ela descobre que a amiga dela tá matando ela, ou tentando matar ela, né, com esse bolinho, né, e ela acaba, às vezes, não dando a mínima e acaba morrendo pela amiga dela e tendo que ir matar ela, né, vestida com, tipo, uma fantasia de querubim. O filme é interessante, meio clichêzão, né, pegou um pouco dos, de vários filmes que tem hoje em dia, né, e vários outros filmes que tem, né, mas o filme é interessante, é divertido se ver, né, que ela começa a apontar umas coisas doidas e começa a conhecer as pessoas e fazer umas coisas, enfrentar o assassino, depois ela descobre quem é e dá o maior rolo dela, mata a menina e a menina cai do, da casa da, da, da casa do, daqueles capa beta lá, aqueles, coisa que eles tem lá nos EUA, lá da universidade, e morre e ela acaba se salvando. É um filme interessante, é legal de se ver, não muito, nada muito de novo, mas um filme interessante de se ver. Então é isso aí, galera, não se esqueça de se inscrever e dar o like e até mais!